Bom, agora as orientações são de modo geral, são medidas que a escola tem que tomar para garantir a segurança. Eu não criei atividade em cima porque ela está bem explicativa. Eu vou passar por cima para não ficar muito grande esse vídeo, então eu só vou ler os primeiros trechos. E como eu já disse, eu vou deixar disponível esse material em PDF para facilitar a vida de vocês. Bom, a primeira coisa que a escola tem que fazer é fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e profissionais da educação infantil sobre as medidas de segurança relativas ao Covid-19, evitando a proliferação de notícias falsas sobre a pandemia. Então, esse que é o ponto-chave, é manter os pais, os profissionais, sempre autorizados com as notícias, notícias de fontes seguras. Se for uma escola ligada à rede, se for uma escola pública, então ela vai ouvir do município, do estado, ainda tem educação infantil no estado, é muito pouco ainda, mas ainda existem algumas escolas de educação infantil ligadas aos estados. Então, por isso que eu falei estado. No geral, é os municípios. Orientar os pais responsáveis sobre a importância de manter a criança em casa quando ela apresentar algum sintoma da doença. A gente sabe que isso aqui, às vezes, tira todo o professor, assim, de educação infantil, deixa todo o professor de educação infantil de cabelo em pé. Porque, às vezes, você não consegue... Às vezes, o pai está tão doido para se livrar da criança que não presta atenção que essa criança está doente. Às vezes, a criança não fala, ou a criança fala e o pai nem percebe, nem dá bola. E acaba o quê? Acaba levando essa criança para a escola. Então, o ideal é orientar esses pais sobre essa importância. Antes de dar prosseguimento, todas essas orientações, é uma dica até que eu dou para as escolas, as escolas que assistem o Cantinho de Saber, é fazer uma reunião com os pais para apresentar as medidas que a escola está preparando, está fazendo, para receber as crianças. E essas orientações do MEC, tá? Deixar claro que estão seguindo essas orientações. Por isso, até que eu fiz isso em formato de PDF. Perguntar aos pais ou aos responsáveis se a criança apresentou, nas últimas 24 horas, alguns sintomas suspeitos. Como febre, calafrio, tosse, falta de ar, diarreia, enfim. Caso afirmativo, orientar a família a se dirigir a um atendimento de saúde, ficando o retorno da criança à escola condicionado à sua melhora. Então, a criança só pode voltar para a escola quando ela tiver 100% bem de saúde. Não adianta falar, tia, meu filho está melhor, mas ele ainda está tossindo. Não, a criança quando voltar para a escola, ela tem que estar 100% melhor, bem de saúde. Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou aos responsáveis sobre a realização das atividades. Como vai ser esse retorno, né? A escola tem que deixar ciente isso para os pais. Quais as medidas que ela está tomando para que essa volta às aulas aconteça de forma segura. Organizar cuidadosamente a entrada e saída dos pais ou dos responsáveis na escola, sempre observando o uso de máscara. Então, o pai, para entrar na escola, ele tem que estar usando máscara. Então, prestar atenção nisso. Organizar todo o esquema de saída, de entrada, né? Vai falar mais à frente, no próximo slide, mas eu já estou adiantando. Organizar todo o horário de entrada, horário de saída, para não coincidir, né? De uma turma pegar a outra e acontecer o quê? Agromeração. Medir a temperatura na entrada, né? Fazer a ferição da temperatura na entrada, tomando como referência que a temperatura não poderá ser igual ou superior a 37.5. Procurar intercalar os horários de entrada e saída das turmas para reduzir a quantidade de crianças circulando em um mesmo momento. Igual eu falei no primeiro slide anterior. Então, a escola vai ter que se organizar, organizar o horário de entrada e saída para reduzir essa quantidade de crianças para evitar a aglomeração. Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com pequenos grupos fixos. Enfim, evitar, né? Juntar, igual a gente sempre fazia. Juntava o pré 1, às vezes o pré 2 e realizava uma atividade. Nesse momento, não é bom fazer isso, né? Não pode fazer isso. É bom evitar. Trabalhar sempre com grupos fixos. Aqueles grupos que já estão sempre acostumados, né? Da mesma turma. Então, o pré 1 é só aquele grupo do pré 1, o pré 2 é só o grupo do pré 2. E assim. Aqui vai falar um pouco das creches. Colocar os bestos, no caso dos creches, em posição que respeite o distanciamento de, no mínimo, um metro entre eles. Então, os bestos não vão poder ficar um do lado do outro. Eles vão ficar separados. E esse distanciamento tem que ser de um metro entre eles. Organizar os colchonetes de forma invertida, pés e cabeças alternadamente e com distância mínima de um metro entre eles. Aproveitar o momento para pedir às crianças que ajudem a colocar os seus lençóis, ressaltando a importância de não compartilhar os seus objetos. Então, nessa parte aí de... É mais voltada para a educação integral, né? Ou as creches que utilizam colchonetes. Então, essa parte aí também é ligada às creches ou a escola que faz educação em tempo integral e que usa um colchonete. Você pode colocar a criança nesse momento para te ajudar, só que lembrar que cada criança vai ter que ser o seu objeto. Como a gente sempre faz, né, gente? Cada criança acaba trazendo o seu lençol, o seu cobertor, o seu travesseiro, né? Pelo menos é assim que deveria ser feito. Não sei se é feito em todos os lugares do Brasil. Pelo menos na escola particular, nas escolas privadas que eu trabalhei, que tinham ensino integral e isso acontecia. Cada criança trazia lá seu lençol, o seu cobertor, o seu travesseiro. Usar luvas descartáveis no momento da higienização das crianças, sendo obrigatório o seu descarte a cada criança atendida. Então, essa parte novamente é para creches ou para a escola que tem tempo integral. Essa é uma orientação para quando a criança for tomar banho, o funcionário que for atender essa criança vai ter que usar luvas descartáveis para fazer essa higienização, né? Para dar esse banho na criança. Depois vai descartar essa luva, pegar uma outra luva para dar um banho numa outra criança. Sugeri aos pais e responsáveis que não deixem as crianças levarem brinquedos de casa para a escola. A gente sabe que na educação infantil essa prática é muito recorrente, né? Eu, por exemplo, toda sexta-feira deixava as crianças trazerem brinquedos de casa, a fim de que eu possa ensinar a criança a compartilhar o brinquedo com o amigo, a emprestar o brinquedo com o amigo, né? Mas, nesse momento de pandemia, né? Não vão poder deixar que as crianças levarem esses brinquedos de casa para a escola. Infelizmente. Então, brinquedo de casa, brinquedo de casa, brinquedo da escola, brinquedo da escola. Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre as crianças. Como eu já disse, então aqui está falando que cada criança vai ter que ter o seu objeto de uso pessoal. Como toalhinha, colher, prato, copo, garrafa. E é até legal, né? Pedir para famílias estarem levando garrafinha com água para as crianças, né? Porque para evitar da criança beber em bebedouro, colocar a boca no bebedouro, cada criança leva sua garrafinha e se acabar a água, a criança enche lá com a água do bebedouro. Assim evita dela colocar a boca diretamente no bebedouro. Lavar todos os sensílios utilizados pelas crianças e bebês, né? Em creche, imediatamente após o uso. Então, é isso. A criança acabou de comer, lavar imediatamente após o uso. Em escola pública, acho que isso acontece, né? Pelo menos na minha escola, acontece isso. Toda vez que as crianças acabam de comer, a responsável pela cozinha, né? Já vai limpando o prato das crianças, já vai lavando os pratos das crianças. Na medida que elas vão entregando, essa funcionária, ela vai lavando os pratos. Então, na minha escola, pelo menos isso acontece. Não sei se em outras escolas isso acontece. Poste aí nos comentários se é assim, né? Não só em escola pública, escola privada também que oferece almoço, tem que estar tendo esse olhar. Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem guardados, tá? Então, isso aqui é tudo que a escola receber de material tem que ser higienizado antes de ser guardado. Organizar o refeitório das crianças prevendo a distância mínima de um metro entre elas, não sendo permitido realizar as refeições dentro das salas de aulas. Então, as crianças vão continuar almoçando no refeitório, né? Pelo menos na minha escola, a gente não come dentro de sala, a gente come fora, a gente come no refeitório, né? Até porque é merenda. Só que a disponibilização dessas cadeiras vai ter que ser de um metro de distância entre elas. Então, a escola lá vai ter que se reorganizar, reorganizar lá seu refeitório, pra que essa distância mínima seja de um metro. As escolas que as crianças, né, comem, fazem essas refeições dentro da sala de aula, vai ter que arrumar um espaço fora da sala de aula, pra que a criança possa estar fazendo essa refeição. Na escola da minha filha não tem esse refeitório, então, ela faz a refeição dela dentro da sala, até porque é lanche, né? A minha lanchinha, mas acredito que a escola vai organizar um lugarzinho pra elas estarem fazendo essa refeição. Preparar e servir os alimentos utilizando EPIs, seguindo rigorosamente o protocolo de higiene e manipulação dos alimentos, de acordo com os cuidados relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos elaborado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, isso pode acontecer tanto na escola pública, né? É mais comum na escola pública do que na escola privada, mas tem escola privada que serve almoço também, tá? Geralmente que são ligadas à escola de tempo integral. Utilizar espaços fechados voltados para a recriação conforme revezamento entre as turmas. Esses espaços abertos poderão ser utilizados por mais de uma turma simultaneamente, desde que haja espaço suficiente para manter o distanciamento mínimo de um metro entre as crianças, tá? Bom, essas escolas que têm um parquinho fechado, vai haver um revezamento entre as turmas. O legal é que entre esses revezamentos tem que haver uma higienização dos brinquedos, tá? É importante acondicionar o lixo fora do alcance das crianças em lixeiras fechadas, sem dispositivo manual de abertura, no caso de EPIs, o descarte em lixo específico. Né, isso aqui eu acho que todas as escolas fazem, né? Ninguém deixa o lixo perto das crianças, porque é perigoso, né? Acho que todas as escolas cumprem, pelo menos eu, na minha escola a gente cumpre. Então, nesse primeiro momento, as festinhas, as comemorações, as apresentações vão ter que ficar em segundo plano, né? Não vão poder existir nesse novo modelo de educação infantil. Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da educação. Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso de proteção facial para evitar o contato com secreções. Então, o professor de educação infantil, os profissionais de educação infantil vão ter que voltar com toda aquela proteção facial, com máscara e tudo, a fim de evitar o contato com as secreções das crianças. Estimular as atividades pedagógicas não presenciais por meio de orientações às famílias, disponibilizando diferentes estratégias para reforçar os períodos de interação com as crianças fora do ambiente escolar, em conformidade com a regulamentação do Conselho Nacional de Educação. Então, aqui está falando do ensino híbrido, especificamente. A criança vai ter as aulas presenciais, mas ela vai ter esse complemento também, né? Até porque essas aulas presenciais vão acontecer em forma de revezamento. Então, quando essa criança estiver fora do período dela presencial, ela vai ter a educação online. Na mochila da criança deverão ser enviadas, no mínimo, três mudas de roupas, para que a troca na chegada, após o banho e para o caso de algum imprevisto. Sacola plástica também são necessárias para o armazenamento de roupas e calçados sujos. Orientar familiares que as roupas e calçados utilizados devem ser retirados no mesmo dia da mochila e higienizados antes do próximo uso. Isso aqui, acho que todo professor de educação infantil pede para os pais. Eu, pelo menos, peço. Muda de roupa limpa na mochila, por causa de algum imprevisto. E sacola plástica também, para colocar a roupa que a criança sujou. Eu, pelo menos, sempre faço isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei, ao máximo, exemplificar esse guia para você, colocando ideias de atividades, falando um pouco. Algumas práticas aqui, a gente até adota na educação infantil. Outras são novas, muito novas ainda para a gente. Como eu coloquei no título, vai ser uma nova educação infantil, realmente. Se você não conhece esse guia, recomendo você ir lá no site do MEC, baixar o guia, dar uma estudada, porque os estados, os municípios, as escolas vão trabalhar em cima desse guia. Eu espero que você compartilhe esse vídeo bastante, para que esse vídeo possa ajudar outros e outros professores, para que essa volta às aulas na educação infantil aconteça de uma forma segura. Então, agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham que vai acontecer, como vai ser, quem já voltou aí na prática, como que está, como que foi, né? Teve escola que ano passado já voltou. Então, poste aí nos comentários como foi essa volta, como vocês se adaptaram. Vai ser difícil para a gente? Vai, vai ser muito difícil. Porque tudo aquilo que a gente conhece de educação infantil, nesse primeiro momento, a gente vai ter que guardar, né? Igual uma coisa que eu estou sentindo muita, que eu vou sentir muita falta, que eu tenho certeza, é essa parte do trabalho diversificado. Eu sou uma defensora do trabalho diversificado, eu gosto muito de trabalhar nesse modelo, mas, infelizmente, eu vou ter que deixar para o segundo plano. Então, eu estou com o meu coração apertado, mas eu sei que é para a segurança, para o meu bem e para o bem das crianças. Um beijo e até a próxima! E aí